E o novo cartão do Programa de Transferência de Renda do Ministério da Cidadania começou a ser distribuído aos beneficiários. A nova versão tem chip nas funções de débito e saque em dinheiro. Este é o novo cartão Auxílio Brasil. Ele tem chip com função de débito e ainda permite que o usuário faça saque em dinheiro. No total, os Correios vão distribuir 6 milhões e 600 mil cartões como este para famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. Neste primeiro mês, a previsão é que sejam distribuídos mais de 3 milhões de cartões. E para que eles cheguem ao destinatário no menor tempo possível, a estimativa dos Correios é entregar em média 300 mil documentos por dia. A plataforma dos Correios já prevê a entrega nos locais mais distantes do país. Essa logística já está dimensionada para que possa atender a todos os clientes e também a Caixa Econômica Federal neste caso. O agente dos Correios chegou cedo ao endereço. Uma das famílias contempladas hoje é a da Cristielle. E ela logo ficou sabendo da novidade. O Auxílio Brasil vai repassar a partir de agora o valor mínimo mensal de 600 reais. De que forma que esse dinheiro ajuda na sua casa? Muito. Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Assim que receber o cartão, o usuário já pode cadastrar a senha para o uso em unidades lotéricas, agências da Caixa e ainda pelo aplicativo Caixa Tem. Aí o cartão vai estar liberado para as operações. Ele vai ser como um cartão bancário comum, com muito mais segurança. A nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil.